Vamos ficar nas fases mais centrais aqui de Trancoso. Chegamos aqui na praia do Nativos. Saindo agora da pousada, vamos ficar mais nas fases que são mais próximas aqui do centro de Trancoso. É, ficamos aqui, chegamos na parte perto do, deve ser um beach club, acho que é Aueu o nome dele. Tem aqui o estacionamento, a peste cobrou 20 reais para estacionar. Aí vamos estar só rolando a praia. Andamos aqui para o lado direito do Nativos. Chegamos aqui na Foz do Rio e na Fumazinha Cabana. A verdade é que eu não sei nem que cabana é essa, meu filho escreveu alguma coisa na internet, o rapaz que estacionou aqui é o Farraco. Mas vou filmar aqui e vou dizer para vocês o que é daqui a pouco. Porque eu devo escrever, né, que eu não vou lembrar o que é. Casinha do Rio e na Farraco. Casinha do Rio e Pascador. O que tem essa casinha? Até o cachorro vai atravessar. E vai pensar que era um momento. Olha a fundação! E agora do outro lado, né mãe? Nada demais, tem a rampinha, mas a porta está fechada. Abra a portinha e tchau! Vai passando o riozinho. A gente vai chegar na Praia dos Porteiros. O padrão francoso é esse aí. Perguntei em uma das barracas e estavam cobrando uns 50 reais por pessoa, mas veio a consumação. Então, qualquer dúvida, se for comer e participar um pouquinho, já foi 50 reais. E achamos a passarela aqui, que fica aqui entre os mangues. Ela está na Praia dos Coqueiros. Aqui. O caminho mais ou menos é esse. É aqui no Google Maps. Deixa eu ver aqui para a sombra. Aqui, ó. Cabana, Ilha Encantada e esses dois outros aqui. É só jogar no Google. Tem um estacionamento lá atrás que você vai chegar aqui na passarela. Fácil, fácil. Rapaz, amamos essa parte aqui bem... Bem como se fosse bem mais barato, porque fiquei tranquilo, né? Tem uma pintada aqui da Praia dos Coqueiros. Arrumamos um lugar ali para almoçar. 25 reais no almoço. Tem umas barracas aqui, provavelmente mais barato. Top, viu? É só entrar no Google da Praia dos Coqueiros. Estacionamento. егa e reduzindo uma placa pela Fora da Fora da Fora da Fora da Fora da Fora. Isso! Olha, o rio como abaixou. Nossa canela agora Ó tantos paronativos Vou mostrar um pouquinho da hospedagem que a gente tá É recanto da vila Mais uma coisa que eu quero falar de trancoso É uma teladeira, viu Ó E as ruas são sempre estreitas Quase sempre assim A gente fica aqui nessa pousadinha Os carros tem que ficar aqui mesmo Ou bota aqui Que a rua estreita tem que ficar bem coladinha em cima E os quartos Deixa eu mostrar lá dentro Estamos aqui no set O café da manhã é servido bem ali Depois eu mostro Nosso quartinho, cama de casal Solteiro TV, frigobar Varal E o banheiro Aqui ó, preta e preta Aqui ela é toda Tchau E aí Obrigado.